Cruel é a dor E não retornar Peço as ondas Peço ao luar Pra ter mais um dia Ao teu lado E poder te amar Peço aos céus E peço a Deus Somente uma noite Para repousar Nos braços teus Cruel é o destino Que insiste Em nos separar Cruel é a dor De te ver partir E não retornar Peço as ondas Eu peço ao luar Pra ter mais um dia A teu lado E poder Te amar Peço aos céus E peço a Deus Somente uma noite Para repousar Nos braços teus Amor 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 Amor